O sírio também está representado na exposição de fotografias e pinturas Olhai por Nós. Trata-se de uma mostra com obras do acervo de artes visuais da Unama. A exposição começou no dia 8 de outubro e vai até o dia 9 de novembro, no Passo Galeria, que fica no hall de entrada do campus Alcindo Cassela. Organizada pela Casa da Memória, a exposição faz uma leitura multicultural do sírio. As imagens produzidas por diferentes artistas mostram que a festa de Nazaré é muito mais do que uma manifestação religiosa. É uma representação da vida e da cultura do povo do Pará.